Bom, boa tarde, pessoal. Obrigado aí pelos organizadores pelo convite. Obrigado por vocês terem tirado um pouco do tempo aí para ouvir um pouquinho da história. Eu não tenho muito tempo, mas eu só tentando quebrar aqui o que a gente vai falar um pouquinho, eu quero só dar cinco, dez minutinhos a respeito de um pouquinho de Netshoes, entrar um pouco no tema internacionalização e como é que a gente fez o negócio, como é que a gente enxerga hoje que isso deveria estar sendo feito e contar um pouquinho dos aprendizados que a gente teve nessa expansão para hoje países latino-americanos, a gente tem uma operação na Argentina e uma operação no México, que estão sendo executadas desde o ano de 2012, são três anos de experiência nesse tema. Eu queria começar então com um videozinho, mas também está sem... Música 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 Tá ok, eu queria só dividir esse videozinho que conta assim, em resumo, toda a história do grupo Netshoes, né? O grupo Netshoes é um grupo que a gente começou isso com especializado apenas na parte de artigos esportivos no ano 2000 com o Márcio, hoje é um grupo que a gente está faturando algo em torno de 2 bilhões de reais, saímos de algo em torno de 156 milhões em 2009, entendemos que a gente ocupa um espaço dentro do e-commerce brasileiro segmentado, nichado, focado em footwear, apparel, lifestyle, sports e moda. Temos um posicionamento bastante único, acho que nesse sentido, acreditamos que, para um e-commerce no Brasil ser uma operação mais sustentável do ponto de vista financeiro, ela deve focar em três grandes grupos de produtos, né? Então, a Netshoes, ela sempre vai comercializar produtos que trabalhem com alta margem de produto, com fast replacement size, com giro rápido de estoque, e o terceiro ponto é uma baixa volumetria. Eu acho que quando você coloca esses três pontos dentro da sua plataforma, você tem uma possibilidade de entregar um bot online, um resultado muito melhor, né? Então, eu preciso ter um estoque, talvez, menor do que eu costumaria ter, porque o meu estoque gira rápido, então, quando eu falo de esporte, quando eu falo de moda, quando eu falo, eventualmente, de beleza e de outros segmentos, a gente está falando de um giro rápido. Eu tenho uma margem de produto hoje que me permite me posicionar, eu tenho 40% de margem de produto, né? Quando a gente fala em eletroeletrônicos e etc., a gente está falando de 23, 25, talvez. E também a parte de volumetria. A gente sabe que a gente está no Brasil, que talvez não seja, não tenha a logística, a infraestrutura melhor do planeta. Então, quanto menor o seu item, quanto menorzinho ele for, mais fácil você vai conseguir mover ele de ponto A a ponto B. Isso acaba dando até algumas vantagens para a gente, que é do ponto de vista próprio de distribuição. A cabeça da companhia é que, dado o tamanho e o nível dos produtos que a gente comercializa, a gente não tem uma necessidade grande de ter 10, 20 ou 30 CDs espalhados por todo o Brasil. Netshoes hoje conta, no Brasil, com três CDs, tem mais dois CDs na Operação América Latina, uma na Argentina e uma no México. E a gente consegue fazer, inclusive, same-day delivery até em localidades onde a gente não tem um CD lá. Por quê? Porque eu estou, de novo, transportando cinco camisas de clube, não um refrigerador, um calçado Nike, não uma geladeira, um fogão, enfim, coisas maiores, uma TV de 60 polegadas. Então, acho que essa é a ideia da Netshoes. A gente tem um posicionamento único, a gente está tomando força com relação a esse posicionamento, e o grupo vai continuar se expandindo de uma maneira forte, mas sempre buscando um modelo financeiro sustentável para o negócio. Quando a gente conversou um pouco sobre o tema internacionalização, eu conversei com a Viviane, a gente tem, de novo, três anos de experiência. A gente começou em 2012 com operações na América Latina, México e Argentina. Em três anos, a gente tem 15% do faturamento hoje vindo dessas duas unidades. A maneira como ele foi feito lá atrás, em 2012, ela não foi feita seguindo livros, conceitos acadêmicos de escolha, de mercado potencial. A única coisa que a gente sabia na época é que a internacionalização permite a gente uma grande vantagem, que é a vantagem do crescimento de mercado. Eu estou posicionado no Brasil, então, por exemplo, o mercado de esportes, a gente fala de algo em torno de 25 bilhões de reais. Quando eu olho para o mercado de moda, eu estou falando de algo em torno de 110 bilhões de reais. E eu tenho já competidores bem posicionados no mundo físico, no mundo e-commerce. Como é que eu consigo, sem ficar brigando loucamente por market share, conseguir fazer com que minha receita aumente em proporções que eu não consigo atingir dentro do meu mercado local? Aí a gente olha para o mercado latino-americano. Se eu vou para fora do país, deixe-me entender que o meu posicionamento tem que atender localidades onde o mercado não esteja totalmente maduro. A primeira coisa que não passou pela cabeça da Netshoes é que eu vou entrar no mercado americano. Porque, não só por ser um mercado muito mais maduro, com competidores muito mais fortes, mas até porque, quando a gente fez esse movimento na parte de esportes, talvez o tipo de esporte que eu comercializo aqui não é necessariamente o tipo de esporte que eles têm lá. Então, a parte de produto é muito importante. Então, talvez eu não tenha um relacionamento tão bom com uma empresa específica de beisebol ou de futebol americano, que é uma demanda que o mercado americano pede. E eu vou entrar lá para quê? Para brigar com a Amazon, para brigar com a Sports Direct, para brigar com a Fanatics, para brigar com o GSI. Então, eu tenho que entender que eu tenho meus irmãos aqui do meu lado que tem o mesmo problema de acesso a produto. Tem uma parte cultural que tem as suas peculiaridades, mas é algo que a gente consegue trabalhar de uma forma conjunta. Os fornecedores... A paixão pelo esporte é basicamente a mesma. Quando a gente toma a decisão de falar em México e Argentina, que é uma pergunta que eu tive que responder muitas vezes ao longo desses três anos, por que você não está na Colômbia, Chile e Peru, e sim na Argentina? Por que você não está na Colômbia, Chile e Peru e está na Argentina? Eu acho que, quando a gente toma a decisão lá atrás, os dois outros maiores mercados de América Latina, em tamanho de consumo, a gente está falando de México e Argentina. Então, a primeira coisa que a gente olhou foi México e Argentina são os maiores mercados da América Latina. Tem, talvez, os mesmos problemas logísticos que a gente, tem a mesma carência de produto do ponto de vista de consumidor. Ok. E com relação a produto, paixão pelo esporte, futebol? Se você... Conversamos com fornecedores, conversamos com Nike, conversamos com Adidas. Basicamente, se você somar o mercado de futebol na Argentina e no México, você tem o Brasil. Então, legal. Tenho produtos similares e já tenho relacionamento com fornecedor. Eu já compro de Nike no Brasil, já compro de Adidas no Brasil. Então, por que não entrar nesses países? Mas, antes disso tudo, vamos dar uma olhada nos famosos, os famosos drivers seculares de internet. Uma coisa que a gente não pode fazer é tentar forçar a barra. Então, o cara não vai comprar no e-commerce se ele não tiver penetração de cartão de crédito. Claro, existe o cash on delivery, existe o boleto, mas vamos lá. A penetração bancária, penetração de cartão de crédito é uma coisa importante. Penetração de banda larga é uma outra coisa importante. Então, assim, vamos olhar esses países, entender do ponto de vista de penetração de e-commerce, se eu realmente tenho esse mercado. Porque gostar de futebol, gostar de esporte, gostar de moda não é o suficiente. Então, a gente começa a entender que, claro, quando você pega países latino-americanos, você percebe ali, vendo no canto esquerdo da tela, que a gente ainda tem um caminho bastante longo para poder chegar nos países mais maduros com relação a esses drivers de internet. Tendo ciência disso, eu tenho que ter muito claro na minha cabeça qual o tamanho da lojinha que eu quero ter lá. Não adianta forçar, de novo, não adianta forçar a barra. Então, qual é o tamanho desse mercado lá? Qual é o tamanho da penetração online desse mercado lá? E qual o tamanho da minha operação para atender esse mercado lá? A gente consegue ver claramente também que, quando a gente olha para países latino-americanos, eu estou olhando basicamente no canto direito os países onde eu tenho operação, são mercados do ponto de vista de e-commerce que estão crescendo em uma média de 20% ao ano de Kager. Não é um crescimento tão pouco desprezível, é um crescimento muito bom quando você olha o mercado como um todo, do ponto de vista global. E tem mais uma coisa interessante a respeito do e-commerce que a gente percebeu, e hoje a gente consegue afirmar isso, que ele é um modelo de negócio mais resiliente. Mais resiliente no sentido que, se a gente pegar a nossa situação econômica, vamos falar um pouquinho de Brasil nesse momento, mas o que a gente tem de informação é que, ano passado, cerca de 100 mil lojas do varejo fecharam no Brasil. Então, existe uma retração de demanda por situação econômica, é fato, mas, por outro lado, o player físico também, que tem que, do ponto de vista de rentabilidade, ele tem que entender quais são as lojas que fazem sentido para esse cara deixar lá. O que não faz sentido, ele vai fechando. Quando ele fecha isso, eu tenho posicionamento em território nacional. Então, quando um competidor direto meu fecha uma loja física em uma cidade no interior do Brasil, a partir daquele momento, aquele público inteiro de consumo que está lá, ainda que seja mais retraído essa demanda, ela cai no meu colo. Então, o e-commerce tem essa resiliência do ponto de vista de os investimentos para eu conseguir atingir de São Paulo até Minas Gerais, ou de São Paulo até o Pará, eles acabam sendo, no final das contas, mais ou menos a mesma coisa. A outra coisa é que, em momentos macroeconômicos ou políticos não tão favoráveis, e uma retração de demanda, você vê claramente que as pessoas começam a dar valor a algumas coisas, como, por exemplo, a comparação de preço. Então, o que é mais fácil para um indivíduo hoje? Ele sair no varejo físico e ficar caminhando em 10, 15 shopping centers para tentar identificar o melhor preço, ou, eventualmente, procurar isso pela internet. Então, o cara começa a dar mais valor pelo dinheiro dele. E, dando mais valor pelo dinheiro dele, a gente consegue perceber que o nosso modelo de negócio sai um pouco na frente. Falo isso porque, de novo, a gente mostrou ali o número de 2015. Então, apesar de um cenário péssimo, quando a EBIT fala que o varejo físico decresce e o varejo e-commerce cresce 15%, e a gente faturando 2 bi, a gente cresceu mais do que 15%, isso mostra que a gente está bem colocado. E mais uma característica própria do nosso produto. Nosso ticket médio é um ticket médio menos relevante para o bolso do consumidor do que um celular, do que um smartphone, do que um produto mais caro. Nosso ticket médio gira em torno de 250 reais. No momento de crise, o que você vai fazer? Você vai comprar um produto de 3 mil reais ou você vai comprar um produto de 250 reais? Como é que você vai presentear o seu amigo, a sua família e tudo mais? Então, a gente consegue ver que o nosso modelo, na verdade, ele está bem seguro. inclusive nos mercados internacionais. Então, a gente tem hoje uma operação na Argentina que cresce na casa de 70%, 80%. A Netshoes, hoje na Argentina, a gente é o quarto site mais visitado, de acordo com a eMarketer. A gente só está atrás de Amazon, eBay e Mercado Livre, não necessariamente nessa ordem. E aí que está o pulo do gato. Então, assim, você entrou na Argentina em 2012, no momento de um governo kirchnerista, com o problema de uma inflação fora de controle, com o pessoal, enfim, com o poder de compra, preferindo trocar o dinheiro por dólar e deixar debaixo do colchão. Por que você está lá, cara? Por que você não está no Chile, na Colômbia e no Peru, mais uma vez? Eu acho que a premissa básica por trás disso era que a Argentina, em algum momento, voltaria a ser a Argentina. Então, esse é o primeiro ponto. Se a gente está lá, é porque a gente acredita ou acreditava que a economia da Argentina, em algum momento, ia se recuperar. E, entrando num momento não tão favorável, nos permitiu que a gente mantivesse o tamanho dessa lojinha, entre aspas, adequado para o tamanho do mercado naquele momento, e que eu fincasse a minha bandeira, de fato, e falasse, eu estou bem posicionado aqui. Então, quando você vê uma mudança política significativa no governo argentino hoje, o que a gente espera aí, ver os próximos anos, uma economia argentina muito boa, e a gente consegue ver isso refletido nos nossos números, eu já estou posicionado como o quarto website mais visitado da Argentina. Então, eu me posicionei, finquei a minha bandeira, num momento não tão bom, controlei, entendi qual era o tamanho da minha demanda, qual o tamanho que eu deveria ter lá, e agora, quando o negócio for começar a decolar, eu vou continuar investindo mais, já sou bem conhecido pelos clientes, já me adequei à cultura, sei que 70% das minhas vendas lá não atendem a Buenos Aires, então, assim, coisa interessante, 70% das minhas vendas são fora da região de Buenos Aires, lá tem claramente um problema de sortimento, a gente viveu, nos últimos, talvez, cinco anos na Argentina, problemas de sortimento, então, quando você tem uma política econômica que barra os produtos no Porto, uma coisa interessante, na Copa do Mundo 2014, com toda a tradição do futebol argentino e tudo mais, as bolas da Copa, por exemplo, da Adidas, ficaram paradas no Porto quase um ano, elas foram liberadas, faltando 30 dias para começar a Copa do Mundo. Então, assim, as dificuldades, elas estão lá, mas a gente foi tentando contornar isso ao longo do tempo, e temos uma operação hoje lá que está indo extremamente bem, do ponto de vista de esporte, a expansão geográfica continua sendo um dos nossos pilares estratégicos, então, não acho que a NetJus vai parar na parte de Argentina e México. E voltando um pouquinho, o mais importante, eu coloquei alguns bullets aqui, depois eu vou entrar em algumas peculiaridades do negócio e do que a gente aprendeu, mas eu acho que, quando você parte do princípio que eu tenho uma operação boa no meu mercado local, primeiro eu tenho que ter uma operação boa no mercado local, eu não vou fazer deploy de operação nenhuma que não esteja redonda no meu país de atuação. Então, eu tenho uma operação boa, e eu estou sempre falando de e-commerce aqui, eu sei que tem parte de serviços digitais e tudo mais, eu estou falando de compra, venda de estoque, e nesse momento é esse o ponto que eu estou falando. Vou até abordar a parte de cross-border ou marketplace um pouco mais para frente. Mas o ponto que eu quero levar é, tem uma operação redonda no meu país, quero explorar um potencial de crescimento, vou olhar para fora. Isso tem que ser olhado para fora de uma forma bem planejada e executada. Eu tenho que olhar tamanho de mercado, eu tenho que olhar quem são os caras que eu tenho competindo comigo nesse mercado. O México, por exemplo, ele tem uma peculiaridade que é a cadeia física do esporte lá é muito, muito forte. Você tem em Liverpool e outras lojas, você tem muita loja forte lá. Então, como é que eu vou me posicionar nesse país? Como é que eu vou me posicionar no México, que é um país onde o nível de bancarização é muito inferior ao que a gente tem, por exemplo, no Brasil? No México, a gente, em outubro do ano passado, a gente começou com cash on delivery. Tem 3% das vendas, é pouca coisa, mas é aquele ponto onde você tem na Índia e na China, entrega o produto e recebe o dinheiro. E o México tem aqui o outro ponto, que é proximidade com os Estados Unidos, o cara atravessa a fronteira, compra o produto, o cara compra nos Estados Unidos, manda entregar no P.O. Box no México, eu tenho uma rede de varejo físico bastante forte, então, como é que eu consigo contornar meios de pagamento, penetração de internet, produtos? Eu tenho uma loja da NFL lá, eu sou parceiro oficial da NFL, que, no caso do Brasil, ainda não é um esporte tão grande, mas para o mexicano faz muita diferença. Então, essa análise competitiva é muito importante de ser feita na hora de você tomar qualquer tipo de decisão. A gente sempre olha que o custo do investimento é necessário, de novo, um e-commerce, você tem que sempre entender que você não vai precisar popular 100 pequenas lojinhas em um território mexicano, ou 200, ou 300, ou 500. Se você planejar isso muito bem, você com dois, três, quatro centros de distribuição, a gente hoje com um, um na Argentina e um no México, a gente tem 15% do faturamento do grupo, 15% de 2 bilhões de reais. Tem um outro ponto financeiro importante, eu sempre levo, como sou RI, novos negócios, eu sempre olho para o lado financeiro, mas que é uma proteção natural com relação a algumas turbulências econômicas. Quando eu estou só no Brasil e o Brasil vai mal, o meu business vai mal. Quando eu estou com... Não deixaram todos os ovos na mesma cesta. Quando eu estou no Brasil, na Argentina e no México, é difícil, mas pode acontecer dos três países estarem indo mal no mesmo momento, mas pode acontecer de não. E não acontecendo, às vezes, você está em um cenário muito adverso em uma localidade, mas a outra está indo muito boa, e esse red natural te ajuda a fortalecer um pouco mais o seu negócio. Então, é um lado importante também. E a parte de influências sociais. Então, não adianta pegar o seu modelo aqui e jogar para lá. Não adianta tentar trazer produtos de beisebol ou de futebol americano em larga escala para vender no Brasil. Você tem que entender o comportamento do consumidor local. E aí, isso leva a gente a alguns questionamentos fundamentais, que eu chamo. Então, de novo, o país de origem está preparado do ponto de vista de demanda e tecnologia para receber o seu produto e serviço. Então, eu tenho a penetração, os drivers circulares estão ok, eu tenho um mercado de consumo relativamente grande. O país está preparado do ponto de vista de logística e parte tributária para receber o seu produto e serviço? Eu consigo comprar lá, receber o meu produto, vender ele com toda a parte tributária, a logística de uma forma correta, ou vendendo, eventualmente, de Brasil para lá? Eu consigo fazer isso? Isso leva a gente a entender alguns dos que a gente olha dos modelos disponíveis para o e-commerce. Acho que não é novidade para nenhum de vocês aqui. Mas, assim, eu tenho duas opções para atingir esses mercados. Uma delas é o modelo tradicional, que é o que a Netshoes fez até hoje. Então, eu tenho a posição de México e Argentina, com um CD lá, com um headquarter lá, trato minha malha logística lá, tenho uma central de atendimento lá, e trato minha operação como se eu estivesse tratando no Brasil. E a segunda opção, que é uma opção que é um pouco mais recente, vamos dizer assim, e que a gente olha hoje com bastante cuidado, até quando a Viviane falou um pouquinho sobre a gente conversar com a Apex e tudo mais, eu tentei entender como é que eu consigo fazer o famoso cross-border. Eu tenho os dois grandes exemplos, Amazon e AliExpress, no caso, dominando mercados, continentes e países fora do seu país de atuação, através da venda direto do país de origem para um outro país. Tem uma coisa muito clara que fica para a gente, assim, quando a gente está se debruçando sobre esse tema. Eu tive acesso a um relatório também da eMarketer a respeito de cross-border mundial, no mês passado, e não interessa o continente no qual você olhe, os dois países que sempre aparecem como os principais vendedores de produto cross-border para cada um dos continentes são Estados Unidos e China, não necessariamente nessa ordem, mas são os dois. E, se você olhar um pouco mais profundamente, você vai entender que eles têm grandes vantagens competitivas para poder fazer isso. Os Estados Unidos têm a característica da inovação. Os produtos surgem primeiro lá, os objetos de desejo, os produtos aspiracionais, eles surgem lá, e aí a pessoa nos outros países tenta comprar porque ele só acha isso nos Estados Unidos, eventualmente. E a China, eu diria que é o custo do labor, o custo hora-homem. Então, do ponto de vista de competição, esse cara consegue produzir quase tudo, seja oficial ou não oficial, a um custo que ele consegue colocar isso no país de destino de uma forma extremamente barata e competitiva. Então, será que eu, Brasil, hoje estou pronto para tomar esse tipo de decisão? Será que eu, hoje, Brasil, eu, Netshoes, conseguiria, de fato, chegar nos meus países mais próximos aqui, como a gente falou, Peru, Chile ou Colômbia, eventualmente, mandando o meu produto daqui? Eu consigo fazer com que o meu produto chegue lá a um preço competitivo? Eu tenho um diferencial com relação ao meu produto? Esse é o tipo de discussão que a gente está tendo internamente agora para identificar se a gente conseguiria fazer. porque eu não tenho dúvida nenhuma que, se isso fosse plausível de acontecer, esse modelo acabaria se tornando algo mais vantajoso do que eu ter que ter toda uma operação dentro do país de origem. E, falando, então, rapidamente aqui, porque estou vendo que o meu tempo está quase acabando e eu tenho mais uns 10 minutos de perguntas e respostas, a nossa experiência acabou mostrando algumas coisas legais para que a gente possa compartilhar com vocês, e que algumas delas eu já mencionei ao longo desse rápido bate-papo. Então, a primeira coisa é, não tem por que iniciar por mercados mais avançados ou maduros. Você tem que saber aonde e com quem você quer competir. Acho que faça a sua lição de casa no seu mercado local, parta para outros países que tenham similaridades culturais, logísticas ou facilidades do ponto de vista tributário com relação aos seus clientes. A gente sabe que Latam tem essa proximidade, tanto de vista cultural quanto de vista à carência de produto. No nosso caso, a paixão pelo futebol, na época, foi uma coisa chave. A gente começou a Zatini, que é a empresa de moda, no ano passado. Em um ano de operação, já faturamos 125 milhões de reais. E a Zatini, provavelmente, é uma forte candidata a a gente fazer um deploy dela na Argentina. Estamos olhando fortemente isso. Sempre adequar o tamanho da sua operação ao potencial do mercado. Não dá um tiro no pé. Veja o tamanho da demanda para você planejar o tamanho da operação que você vai ter lá. E, claramente, você tem um ganho de escala perante as grandes marcas fornecedoras. Por acaso, o produto que você comercializa é um produto que essas marcas de atuação também estão nos países? No nosso caso, sim. Asics, Mizuno, Nike, Adidas, enfim, Timberland, etc., 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 etc. Eles estão lá. Será que, quando eu compro agora um lote, não só para atender meus 25 bi de mercado local, mas o meu potencial daqui, mais Argentina, mais México, eu não começo a inverter um pouco a balança com relação ao poder de barganha? Eu não consigo ter um pouco mais de força na hora de comprar isso, conseguir marcar para os melhores e colocar preços melhores lá na ponta? Então, assim, a adequação à cultura é fundamental. Há algumas coisas que a gente claramente notou ao longo desses três anos. Então, você vê na Argentina, a gente fala de rugby como um esporte forte, coisa que a gente não tem aqui. A Adidas talvez é a marca mais forte no mercado lá, diferente no Brasil. A Topper é mais forte lá do que aqui. Você tem no México também uma paixão por NFL, por NBA. O mobile, apesar do mercado não estar super bem preparado do ponto de vista de penetração de cartão e tudo mais, é super forte no México. A questão é, tudo bem, eles usam o mobile de uma maneira super forte, mas, por outro lado, a conversão, ela não é aquela conversão que a gente espera. E aí você começa a falar, bom, então, o que eu posso fazer se eu não tenho a penetração do cartão de crédito? Então, eu faço o tal do cash and delivery. Então, eu tenho que ter meios de pagamento, eu tenho que ter produto adequado ao mercado local, eu tenho que ter, do ponto de vista de preferência, fornecedores que atuem nesses países, e eu tenho que entender claramente a demanda específica de cada um desses caras. Outro ponto importante, quando eu falo de latã, tirando o Brasil aqui, os outros países da América Latina, basicamente, falam espanhol. Então, a gente começou com uma operação no México, numa Argentina, um saque no México, um saque na Argentina. Aí você fala, não, por que eu não consolido os dois saques? Eu posso ter um saque na Colômbia, no Peru, enfim, na Bolívia, que vai atender em língua hispânica, em espanhol, no caso, e vai atender esses dois países. Então, assim, são algumas das coisas que a gente percebe, eu me coloco, eu sei que o tempo aqui é curto, mas vocês devem estar com fome também, mas eu queria só me colocar à disposição também, acho que a gente vai abrir para algum Q&A, mas se algum de vocês depois quiser entrar em contato, trocar figurinha, enfim, ter alguma curiosidade a mais sobre o tema, acho que a Viviane e o pessoal têm os meus contatos, é só vocês entrarem em contato e me coloco à disposição. 30 minutos, é isso. Obrigado, gente. Aplausos